É estranho. Achei que Clive queria manter isso em segredo. Papai, você não... As crianças acham que vão acampar. E agora o que vou fazer? Não há dúvida, filha. Você está com um problema. Pelo que entendi, todas as crianças acham que vão para o acampamento. Por que você contou? Pedi para não contar. Por que contou? Achei que devia me culpar, filho. Tudo bem. Mas pense em todas as crianças que vai decepcionar. De alguma forma, precisamos fazer só Rubens abrir o campo soltona. Claro. E como faremos isso? Vou vê-lo e explicar a situação. Não pode vê-lo. Nem o conhece, pai. Tenho receio também, filho. Afinal, na verdade...